Que alegria, sejam todos bem-vindos ao canal André Cisp, eu sou o professor Guilherme, trabalho aí com o professor André, é um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, chegou aqui pra gente o A20S, aparelho bem legal aqui da Samsung e o que ocorre? O mesmo ele não está carregando, não está dando nem sinal de carga, esse aparelho que a cliente derrubou no chão, acabou trincando a tela, quando ela trouxe pra nós o aparelho ainda tinha um pouquinho de bateria e testamos, ele não estava dando nem sinal de carga, porém o mesmo já descarregou, não carrega, o que a gente vai fazer? Vamos abrir o aparelho e vamos ver o que ocorre, se é algum FPC que de repente está quebrado, se é algum flex que está mal conectado, enfim, vamos ter que abrir o aparelho pra poder fazer toda a análise, tá? Então vamos levar o aparelho à separadora, 5 minutinhos, no máximo aí 10, pra gente poder abrir esse aparelho e ver o porquê que o aparelho não está carregando. O aparelho está sem o slot de chip, já está com a cliente, então bora pra separadora. Bom, separadora ajustada a 90 graus, então vamos deixar aqui o aparelho por 5 minutos. Bom pessoal, passou aqui 5 minutinhos, vamos pôr nossa luva pra pegar o aparelho. Pessoal, esse procedimento vocês já conhecem, já estão acostumados, então vamos remover a tampa traseira do aparelho, vamos desparafusar, remover todos os parafusos e remover a carcaça do aparelho pra gente poder chegar na placa principal e na placa de carga. Então acompanhem o processo. Bom pessoal, chegamos aqui ó, na parte da placa, aparentemente tudo certinho, vamos fazer o seguinte, vamos desconectar essa bateria aqui, pra gente poder mexer com mais segurança na placa. parte de cima aqui tá ok, ah, olha só, ó, desconectado esse flex aqui, ó, será que é isso pessoal? Será que já matamos aqui o problema? Deixa eu pegar um cabo aqui tipo C, pra gente ver se o aparelho vai dar sinal de carga depois de conectado esse flex. Pessoal, é um aparelho que já foi mexido, tava faltando um parafuso, tinha muito parafuso solto, então às vezes, né, como tava solto os parafusos, no impacto acabou desconectando algum flex. Isso aqui, é, vocês já pegaram, né, em alguns vídeos aqui do canal, consertos que parecem ser difíceis e acabam sendo fáceis, né, apenas um flex ou outro desconectado. Ó, vamos conectar aqui a bateria. Ó, tá tudo conectado, vamos colocar o nosso cabo aqui. Ó, vibrou. Bom pessoal, olha só, ele mostra que tá carregando, porém ele não tá subindo carga e aqui no amperímetro tá carregando a 0,1 amperes, tá muito baixo. Vamos remover o cabo. Desconecta aqui, ó, nossa bateria. E agora, vamos ver aqui, ó, na placa de carga, né, vamos ver se tem alguma coisa aqui de errado. Vamos fazer uma análise aqui na parte de baixo, pois o flex realmente estava desconectado, porém o problema não era com o mesmo, tá. Então vamos remover, só tem quatro parafusos aqui, bem tranquilo. Olha só. Olha só, pessoal. Olha como tá essa plaquinha aqui, ó. Totalmente oxidada. Tão vendo como que tá? Então a cliente, ela omitiu, né, que ele teve contato com o líquido. A gente tava sabendo somente que ele tinha caído, né, agora o contato com o líquido. Olha só, como tá aqui, ó, o conector. Ó. Olha como que tá aqui, ó, essa parte de baixo. Vou fazer o seguinte, pessoal, vamos isolar bem. O microfone aqui do aparelho, embora, creio que não vai funcionar muito, né, porque se teve contato com o líquido, possivelmente o microfone não vai estar funcionando. Então vamos isolar bem aqui, ó, o microfone e vamos fazer uma desoxidação. Pelo nível da oxidação aqui, pessoal, vou ter que fazer na cubo triassônica, tá. Uma simples desoxidação com a escovinha não vai funcionar nesse caso. Então vamos isolar o microfone aqui, ó, com uma fita de alumínio. Eu gosto de fazer o seguinte, ó. Coloco um pedaço em cima do furinho. Ó. Fechou aqui? Agora eu coloco um aqui por cima. E agora sim eu coloco mais um aqui, ó, pra reforçar, deixar o microfone o mais seguro possível, tá. Então, ó, o microfone tá bem tampado, tá bem seguro. Então vamos pra cubo triassônica. Então olha só, pessoal, cubo triassônica. Já está com tiner. Vamos colocar agora a plaquinha aqui dentro. Vamos tampá-la. Olha só. Vamos colocar aqui, ó, 50 watts por 10 minutos. Bom, vamos pegar aqui a nossa plaquinha. Passou os 10 minutos, desoxidou com sucesso. E olha só. Todo o resquício de oxidação sumiu. Aqui, ó, na parte de baixo. Tudo tranquilo também, né. Mas por desencargo, agora a gente vai dar uma forçadinha, tá. Com o tiner. Desoxidação na banheira a gente já fez. Agora vamos dar só uma forçadinha aqui, ó. Com o tiner pra tirar ainda mais o excesso. Ó, perfeito. Agora aqui, ó, atrás. Ó. Tá vendo aqui? Maravilha. A plaquinha tá toda desoxidada. Agora aqui, ó. Vamos limpar esse excesso aqui. Na parte de baixo aqui da nossa carcaça, do nosso aro. Ó, tiner na escovinha. Ó, vamos limpar aqui, ó. Maravilha, pessoal. Vamos tirar agora essa fita de alumínio, né. Que a gente colocou pra proteger bem aqui o microfone. Ó. Vamos colocar a plaquinha aqui de volta no lugar dela. E vamos ver se a gente solucionou o problema do carregamento. Plaquinha. Ela vai aqui. Olha só. Vamos colocar só um parafusinho. E ver se deu certo. Ó. Coloca só um parafusinho aqui. A antena, ela faz esse caminho aqui, ó. Põe a nossa bateria de volta. A bateria eu tirei só pra deixar ela de lado. Eu não gosto de trabalhar com a bateria conectada. Ó. Vamos plugar aqui o flex do display. Vamos plugar aqui o flex de carga. Ó. Tudo conectado. Vamos conectar aqui a bateria. Vamos colocar ele pra carregar. Vibrou. Tá mostrando o que tá carregando. Vamos ver se vai subir carga. Ó. Aqui no amperímetro. Tá batendo 1.6 amperes. Creio que deu certo. Viu, pessoal? Olha só. Que maravilha. Deu certo aqui. Era realmente oxidação no conector de carga. Ó. Tá carregando aqui perfeitamente. Vou estar mostrando pra vocês como que tá o consumo dele. Vamos lá. Olha só, pessoal. 1.7, 1.8 amperes. O aparelho aqui ó. O aparelho aqui ó. Carregando perfeitamente. Olha só. Caiu um pouquinho pra 1.6. Mas o carregamento tá perfeito. Bora voltar aqui. Bom, pessoal. Então, deu super certo, né? Nosso conserto. Já subiu aqui ó. Mais uma porcentagem. Já está com 16%. O que ocorre? Iríamos cobrar o valor de 80 reais, tá? O conserto dessa parte de carga aqui. Essa desoxidação, reconexão que nós fizemos. Porém, a cliente decidiu trocar a tela também conosco, tá? Ó. Já subiu mais um porcento aqui. Ela decidiu também trocar a tela conosco. Então, nesse caso, vamos cobrar aí o valor de 60 reais desse conserto. Vamos dar um desconto aí pra nossa cliente, beleza? Pessoal, então o que eu quis passar pra vocês, né? Fora a parte de desmontagem. Pra vocês aprenderem como que é. A parte do conserto referente à carga, tá? A tela vai ficar pra depois. Não temos a tela aqui. Temos que encomendar a tela com o nosso fornecedor. E aguardar a mesma chegar. O cliente não está com pressa. Então, de tempo, estamos bem tranquilos. Mas, nesse vídeo, conseguimos aí efetuar mais um reparo com total sucesso. Beleza? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aprendido, né? Mais um conserto. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação do canal André Sisp. E deixe alguma sugestão que você quer que a gente traga aqui pro canal. Que Deus abençoe a vida de todos. E até a próxima. E aí